Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva e nós estamos aqui com mais um vídeo com respeito à vida, história, liderança de Steve Jobs e esse vídeo aqui fala desse livro aí ó, Steve Jobs, o estilo de liderança para uma nova geração, é o estilo de liderança para uma nova geração você precisa de uma liderança ou você precisa ser líder em alguma coisa, mas Wender, eu estou abrindo um negócio, mas é só eu seja o seu líder, seja o seu guia, seja o camarada que faça a diferença, seja, deixa a sua cabeça, o teu cérebro guiar o teu corpo mas para isso você precisa de uma luz, você precisa de alguém te orientando, todo ser humano precisa de um líder, seja ele quem for todo mundo precisa de um líder, então você pode ser, pode ser, pode ter este livro como líder seu para tomar decisões em algumas coisas recompensas para os piratas, olha que bacana, recompensas para os piratas, mas do que que se trata isso? aí vem a curiosidade, é aí que você vai ler, é aí que você vai entender as coisas como funciona ao teu redor o que que é isso aqui? Organização orientada pelo produto, olha que bacana, tem coisa boa aqui embaixo, entendeu? então você, não, eu sou líder de uma equipe de três pessoas, de cinco, de dez, de onze, de seiscentos, de mil, dez milhões não sei quantas pessoas tem na empresa e você é líder de quanto, gerente de quanto, mas é um livro bacana para você ler para você conhecer, para você aprender algumas lideranças, às vezes a gente fica ouvindo aí uns caras, o amigo fala rapaz, se eu fosse você, eu faria assim, se eu fosse você, eu faria daquele jeito e quando você faz, você quebra a cara, sabe por quê? Porque você escutou pessoas menos do que você ah, mas ninguém é menos do que ninguém, todo mundo é igual eu sei, mas é na área de conhecimento, nós estamos falando de conhecimento, nós estamos falando aqui área empresarial, área de empreendedorismo, nesse sentido, não estou falando que pessoas é inferior a outra no caráter, no gênero, no grau, não, nós estamos tratando aqui, nesse momento, de área empreendedora então, de repente, você vai ouvir uma pessoa que nunca foi empreendedor, uma pessoa que fala ah, se eu fosse você, eu fazia assim, se eu fosse você, eu fazia o piso redondo, se eu fosse você, eu fazia a laje oval e aí por diante, então, acaba não dando certo porque você ouviu pessoas erradas e que não tem conhecimento de causa e do assunto da qual você precisava ouvir e aí você precisa ter alguns livros na sua biblioteca para você ler, para você entender, para você aprender algumas coisas e aí você fala, poxa, esse cara aí só está folheando o livro, o cara não lê, o cara não mostra nada mas eu estou folheando o livro só para você ter uma noção, você vai me escutando aí, você vai dirigindo uma equipe olha só que bacana, dirigindo uma equipe, ó, seja um pirata, esqueça a marinha olha só, por que que tem esse título aqui? Aqui vem a curiosidade de você poder comprar o livro não é meu livro, eu estou aqui no puxa-saquismo, estou puxando o saco aqui da Apple, do Steve Jobs, sei lá de quem mas eu não me interessa, o que me interessa é tentar ajudar a você a descobrir alguma coisa que faça você evoluir nos seus conhecimentos, então é isso, que faça você conhecer alguma coisa e a desenvolver alguma coisa para você então é por isso que eu estou aqui no puxa-saquismo aqui, falando de algo que eu não estou ganhando nada mas o meu interesse é que você compra ou esse livro ou qualquer outro livro que te tira desse parasita você fica aí assistindo televisão, assistindo jornalismo, que está todo dia mostrando uma desgraça aqui, outra desgraça ali meu caro, isso vai te levar cada vez mais para o buraco, você tem que sair dessa tela você precisa sair dessa tela de jornalismo, que todo dia é uma desgraça, que mostra outra desgraça você vai para o programa do Faustão, meu, aquilo você não aprende nada você vai para o programa do, sei lá, desses caras aí, você não aprende nada você fica sentado num sofá, meu amigo, criando essa merda de barriga aí crescendo essa porcaria de barriga, você vai ficando velho e a vida vai passando e o Faustão vai ficando com a conta cada vez mais cheia porque você está dando sucesso a ele aí vem Gugu, aí vem Rodrigo Faro, aí vem Raul Gil, aí vem... Nossa, é tanto cara que enche a linguiça dia de sábado e dia de domingo na TV e a sua vida só descendo para o buraco Presta atenção no que eu estou te falando Começa a analisar, faça a matemática da sua vida, a matemática da vida deles quanto mais trouxas eles acharem sentado no sofá, no sábado e no domingo melhor para o sucesso deles e melhor para a conta bancária deles enquanto a sua conta bancária está indo cada vez mais para o inferno Então, meu amigo, toma uma atitude, compra algum livro busca conhecimento de quem sabe, de quem teve sucesso e está pronto para te ensinar a ter sucesso na sua vida, ok? Até mais, se inscreva no meu canal, compartilha, comenta e me xinga fala o que você quiser de mim, não tem problema também Se inscreva, essa é a parte importante desse vídeo é você se inscrever no meu canal Um abraço!